E um convocativo do mesmo, pois trata-se de uma obra que interpela o leitor, como que dizendo esta é a tua sociedade, tens que fazer alguma coisa por ela. A forma como vemos a sociedade portuguesa e não só relatada nesta obra, convida-nos geralmente a ter que fazer alguma coisa pela sociedade. Encontramos, enfim, histórias que nos fazem refletir sobre questões pertinentes, mas que por vezes nos passam completamente ao lado, apesar de no dia a dia nos ir dando praticamente restadas a cara, mas que nos passam, às vezes, por nós desligarmos, nos passam completamente ao lado. Desde a subtil questão da incompreensão do outro, por desconhecimento completo do seu percurso de vida, à questão da escravatura moderna, passando pelas questões de delinquência juvenil, drama familiar e da ilusão associada à imigração. Ao lermos a obra, encontramos uma série de personagens de tipo que, representando um determinado grupo social, nos intrigam. Fazem-nos mesmo pensar se não estamos a ser relatados por aquelas personagens, se nós não agimos exatamente daquela forma. compreendemos e aceitamos esta obra como um retrato social fiel e atual, quando nos apercebemos da descrição que é feita, por exemplo, da cidade de Lisboa. Identificamos-nos de tal forma com o ambiente que é relatado e vemos-nos claramente a fazer parte dela. E essa capacidade que o autor tem de nos arrastar para a obra é, na minha opinião, claramente é claramente o mérito do autor que é conseguido através da linguagem leve e clara. E, como estava a dizer, no meu entender, este é o principal trunfo do Emílio Lima, enquanto romancista. Ir convidando o leitor quase que sempre a querer saber mais sobre o livro, sobre o que vai acontecer. O Finhane tem ainda o grande mérito de conseguir relatar duas sociedades que, a priori, seriam consideradas desiguais, mas com um forte aspecto em comum, nomeadamente a inversão dos valores sociais. O autor alenca-os subtelmente quando fala da sociedade portuguesa. Vai-nos mostrando claramente esta inversão dos valores. E, quando entra no relato da sociedade guinense, claramente, parece que escancara claramente esta questão de inversão dos valores. A obra, como estava a dizer, escancada, desce completamente esta questão de inversão de valores. Revela-nos claramente que os exemplos que vêm de cima são os piores possíveis. Revela-nos que tal como as pessoas, a desonestidade, a corrupção, a ambição desmedida e a inconsciência estão a perder a vergonha. Estão a ganhar e a tomar as ruas da cidade de Bissau. O que é, hoje, para nós, guinenses, uma novidade. É uma novidade, claramente, que esta obra nos traz que essa questão de inversão de valores que é tão acentuada em Bissau, por ser a capital do país, já não se vive só em Bissau. É também transportada para o interior do país. E este romance mostra-nos isso claramente. Mas, por outro lado, a obra também mostra-nos que as nossas ações individuais podem fazer a diferença. Mostra-nos isso tanto no relato que faz da sociedade portuguesa, com as práticas do médico, do Paulo. Mostra-nos claramente que as nossas ações individuais podem fazer a diferença. E mostra-nos isso quando relata a sociedade da Guiné-Bissau. Aquela questão que o Finhane faz, o Finhane faz uma gravação e divulga no rádio a questão da corrupção, é uma ação individual, mas que o fez toda a diferença. E isso mostra-nos claramente que as nossas ações individuais podem fazer a diferença e nós temos que ter a consciência disso. Porque só tendo a consciência disso é que podemos realmente praticar atos que possam marcar a diferença pela positiva numa sociedade. Portanto, sem me prolongar mais, porque o Dr. Filomeno depois vai apresentar com mais detalhes a obra em si, gostaria apenas de dizer que está nas nossas mãos comprar o livro, fazer dele um sucesso, para que realmente seja depois traduzido em várias outras línguas. Essa é a possibilidade de estar nas nossas mãos, fazer, construir uma sociedade melhor. Obrigado a todos. Passo a palavra. Emílio Lima Sinceramente, não tinha nunca ainda estado com ele, fisicamente. Cruzamos no Facebook, afinal contas o Facebook é a maior família do mundo. Passamos, olhamos para certas pessoas e eu estava aqui sentado e estava a reconhecer uma pessoa que está no fundo, que eu gosto muito de estar com ela no Facebook, e às vezes as pessoas passam e parece que nem sequer não conta. E estamos realmente num planeta onde parece que toda a gente está a correr. O livro conseguiu parar um pouco. Eu revejo-me e muito neste livro. E eu também conheço Portugal. Estou em Portugal desde oitenta e um. Vim para estudar. Eu criei o curso e o livro e fiquei. Portanto, também passei a algumas coisas que aqui no Finjani, não sei como pronunciar corretamente, é mesmo que Finjani. É Finjani. Eu revi-me muitas vezes neste livro. Primeiro porque na quinta-feira, e assim partido, é uma gripe fulminante. E eu pensei, não vou ter forças para isto. E a minha mulher disse, ah, deixa-me isso. Não, 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 não estamos lá aos pés. Se tiver, eu conforo. Digo qualquer coisa. E eu disse, meu Deus, será que o efeito psicossomático que o Finjani está a conselho a mim também? Porque este Finjani, vocês vão ver, eu, a Rafa do Número, vivia na Lua e passou por uma grave crise, não é? Também constipação, gripe e outras coisas. Mas, porém, eu pensei, até que ponto, muitas coisas se encontram. quando, precisamente, nós imaginamos que estamos tão distantes, tão afastados da realidade do sofrimento que nada connosco acontece. E é mentira. O povo costuma dizer que o melhor do pano cai a nódula. E é bom que a gente tenha, de vez em quando, os olhos bem abertos. Finjani, para mim, vou retratar a questão aqui, três pontos ou quatro que eu quero tocar, porque se não, depois também, uma leitura rápida, não dá-me a dizer muita coisa. E é bom que assim seja, porque se não, o livro continua na prateleira e não convém ao nosso jovem escritor. É bom que as pessoas compreendam o livro e que pensem com o livro um pouco. Este livro, eu acho um livro pedagógico, um livro muito bom, um livro que podia ser, servir de base para muitas leituras em relação às pessoas estranhas, às pessoas estranhas, entre aspas, as pessoas que não são capazes de pensarmos que, por exemplo, na Europa dos 27, existem 32 milhões e meio de pessoas que vivem onde não nasceram. e isto levanta uma grande questão em termos de futuro, por exemplo, como é que nós imaginamos uma sociedade? Não é só a questão multicultural, até porque não é porque nós estamos aqui todos juntos e de várias nacionalidades que nós convivemos um com o outro. Isso é mentira. A interação, do ponto de vista psicológico, física, etc., eu posso estar com uma solidão terrível e estar dentro do estádio da alvalade a assistir a um grande concerto. Estou sozinho em meio de uma multidão. Por isso mesmo, parece-me a mim importante frisar este aspecto. Nós, quando cheguei a Portugal, passei por dificuldades de adaptação. Não foram dificuldades do ponto de vista físico, material, económico e financeiro. Até porque tinha uma bolsa de estudo e também tinha uma tia direita em valadares. Então, rapidamente, comecei a engajar. Mas havia outra questão, a questão emocional, a questão afetiva. Tudo o que tinha ficado por trás. E esta realidade bate-nos a porta constantemente. Essa realidade é tão real que nós não somos quase nada se não sentimos, se não assumirmos um pouco daquilo que somos. Nós sabemos também, por assim dizer, eu sou profissional saliental, sou psicólogo e há aqui alguns aspectos que eu penso que devia tocar um pouco sobre eles. Nós, por exemplo, quando uma pessoa sai de um país para o outro, é evidente que faz contacto com novas culturas. Isto pode afetar o indivíduo. Ninguém se lembra disto. Nós chegamos, por exemplo, um grupo de duas terceiras e tal estudantes. Não houve ninguém que se lembrasse de apoio psicológico. Afinal, contas, as pessoas estavam vir à África. Só a temperatura de 40 e tal graus era aqui, ainda por cima. Numa altura de inverno, aquilo já era uma grande dausa que não soube. Para não aparecer rir-se. Mas isto é para dizer que há alguns problemas. A primeira, o número um é a saudade. E a saudade pode trazer depressão. Uma depressão estrutura-se uma semana e tal boa. mesmo que não aconteça isto. Uma depressão profunda pode levar a suicídio. A insegurança também pode acontecer. E pode haver inclusive medo. A pessoa que sai de uma sociedade que não está e tal para o viver não conhece. Há toda uma estrutura que pode organizar-se em termos de fuga para a frente, fobia, etc. Há, de facto, muitos aspectos que nós podemos tomar em consideração se quisermos pensar que num país onde há imigração e neste momento a imigração está a ser cada vez maior, mesmo em Portugal, repare uma coisa, quem são as pessoas que estão imigradas primeiro? É como lá na Guiné-Missão, ao contrário daquilo que politicamente se diz, que os taxos é que foram, é que foram. Não é verdade isso. Os fortes é que imigam. É verdade, os fortes é que imigam. Os fortes. Porque a coragem não é só física, aliás, a coragem que é precisa é mais psicológica que física. Neste momento em Portugal, quem são os que estão a arrancar primeiro? São os fortes que deixam a família. Vão primeiro de estar no terreno. São os fortes. Têm uma profissão. Vão e vão batalhar no outro terreno. Pode-se chamar gente assim, de fraco. Aliás, Portugal foi uma potência no tempo do desenvolvimento. não tenho dúvidas. Conhecem muito bem a imigração e são fortes. Como as pessoas que estão aqui. Que deixaram tudo. Outros não voltaram por razões políticas ou sociais que não valem a pena perder o tempo em relação aqui na edição. Mas também não temos, normalmente, 100% de razão para estar a dizer isto aqui no clube. Porque também poderíamos lá estar. E se tivéssemos todos chegaria até o ponto em que chegou. Talvez não. Uma grande coisa que toda a gente precisa quando é imigrante é a ferramenta que é a língua. Que é um grande escadote para a gente chegar a muitos lados. E nós temos hoje perante uma apresentação de uma obra com uma narrativa com bastante ficção. Não é? Um livro muito bonito. Alguém chamaria literatura africana em língua portuguesa. Eu acrescendo literatura africana de expressão africana em língua portuguesa. Por isso mesmo é que no grossoário mais à frente nós temos palavras como fingane palavras como por exemplo caldo de tcherem coxochido e etc. Nós sabemos que são expressões africanas. São coisas do ponto de vista cultural não só existem naquele meio naquela sociedade. eu prefiro ouvir um guineense que sabe criou a dizer caldo de tcherem do que caldo de xarel. Como prefiro também ouvir um alemão a dizer quando fala português vou ficar com a vitória. A gente percebe que não é de facto português que está ali. Qualquer adicção bonita na língua isto não é um problema mas é dizer espera aí eu tenho todo o direito de ter uma dicção diferente eu tenho todo o direito de pronunciar de uma maneira e tenho todo o direito inclusive de ter uma dificuldade de articulação como tem um professor doutor cada possível por exemplo não há pequenas coisas não é se eu devia fazer terapia da fala como há muita gente que tem e não dá conta inclusive não há problemas disto mas nós estamos perante uma literatura escrita numa língua para mim não é fácil muito difícil mas muito bonita tenho que achar a língua portuguesa a língua mais bonita porque realmente falo português desde o início como falo em dialético outros também mas isso é para dizer que de facto nesta língua nós temos que nos encontrar nós temos um espaço de diálogo muito fróde porque é aquela que nos leva a alma é aquela que nos ajuda a enervar é aquela que nos ajuda a sofrer é aquela que nos ajuda a chamar atenção a defender a falar a dizer o que a gente pensa é a língua realmente é a língua é a língua que este jovem de facto tem aqui e vem-nos mostrar como se fala dentro da cabeça de cada um porque não é possível lermos tentarmos ouvir mais que a conhecer de uma palavra podemos dizer mentalmente mas se prestarmos atenção parece que há uma implosão não é? às vezes a gente se eu estou a falar aqui é um fenómeno explosivo vocês estão a ouvir mas há um outro dentro de mim que é implosivo e se calhar é isso que também ajuda o português está em África há mais de 5 séculos nós aprendemos muita coisa muita coisa errada inclusive nas faculdades aprendemos ouvimos muitos bucos fazem conceitos de raça o que é uma mentira raça não é um conceito para nós definirmos raça branca raça negra é um preconceito exatamente mas por não sei porquê toda a gente sabe pelo menos as pessoas que de facto estão a ensinar nos outros e no nível mas toda a gente continua a repetir isso e o final realmente foi vítima não só do racismo da xenofobia e do metas de diferenças a outros níveis etc 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 chegou um ponto que este homem parecia louco é impressionante este homem aqui faz uma analogia ele foi parecia que fizeste-me lembrar um antigo professor meu o professor Pio de Abreu tem um belíssimo livro como se tornar delinquente delinquente como se tornar doente mental e o fim da minha parecia de facto doente mental até que chegou um ponto tanto ele como o Morte são duas histórias que se encontram e é incrível como essa história avança de tal maneira em dois momentos uma coisa que este livro tem este livro agarra o leitor desde o início isto é importante eu estava com muita gripe lida sentada a 60 páginas e depois fui dormir e no dia seguinte fui ao limoeiro tirei a lei limões tirei folhas e pá e enchi aquilo fui ao porto tirei mel misturei sem exagero um lito e tal deixar o bebê para estar aqui se agarrar eu não podia eu não podia deixar de vir dar um grande abraço com a palavra e com a voz a este homem não é? ele até disse olha tu tens de cantar eu disse não não posso cantar que eu estou muito mal o Silvia Baio é a nossa estrela não é? que faça a vez dos mais velhos porque a vez estamos a ficar cansados não é? e depois eu queria também ainda me isto fiz assim ao meu apanhado rápido quero-me pôr a voar nesta coisa mas tem-nos 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 não é? esta história sinceramente eu não estou aqui para vender um livro e acho que isto é como dizia Freud a realidade fala por si dispensa comentário sobre si parte isto é bom este livro vai falar por si não é? que não lê vai-lhe passar a palavra e vai ver que este livro é bonito bonito pela história bonito pela realidade pelo conto e um livro que passa por Portugal vai e vem etc que tem relacionado a relação com a SEF não é? a forma como entre dois polícias um deles pensava diferente e havia um outro que era muito mais muito mais humano mais capaz e de facto todas as coisas se enrolam-se de uma certa maneira isto é sinceramente bonito meu Deus está a ver esta luta estou a desligar isto peço desculpa novas tecnologias não exatamente novas tecnologias olha liga isto ou isso não vai já já é sério e então pois é uma história muito bem contada este livro eu chamo isto este livro um livro inteligente porque tem uma linguagem emocional este livro não é aquele do livro clássico quanto mais para trás pior em que o texto é de tal maneira elaborado o português ou o inglês ou o francês o que for é tão profundo e difícil que quase sublinha por baixo quem não vive a formação não se apreve mas este livro este livro é perfeitamente afetivo é um livro doce é um livro bonito é um livro fácil de ler é uma linguagem que se consegue assim tocar eu estou lá eu ou vice-versa é um livro que dá para ler chama-se um livro inteligente e depois cria uma outra questão do vagabundo quem é de facto o vagabundo quem se serve o vagabundo é capaz de pôr o dedo no ar e porquê porque realmente isso ser vagabundo toda a gente pensa que um vagabundo é um sem teto tipo que não tem dinheiro mas vagabundiar esta palavra até preciso dizer com uma linguidade não é não estou procura da etimologia da palavra mas vagabundiar qualquer coisa de vagabundo e quem não tem de facto aquilo que é aquilo que é qualquer coisa que não pode parar continua a variar e muitas das vezes há vagabundos têm todas as condições todas e todas e todas e este vagabundo vagabundo é tão especial porque ele parecia um louco parecia um louco tinha uma linguagem esquizofrênica uma dupla personalidade ou mais eu falava com aquelas pessoas todas que me surgiam na cabeça e tive um discurso de uma pessoa com formação intelectual aliás esta doença pode desenvolver silenciosamente e surgir aos 20 tal anos esquizofrênica pior do que se apresentar e outras psicólogos também e ele a descrever aqui o final eu disse bem este homem deve ser maluco mesmo e depois vi que a vida dele mudou ele conheceu o médico e o médico ajudou-me e há uma outra personagem que também conhece o mesmo médico e o médico ajuda toda a gente e este romance lindíssimo termina a dar-nos um grande testemunho um testemunho para além de ser um testemunho que abre portas eu sou daquelas pessoas não sou um romântico sentimentalista sou sentimental eu acho que o amor é uma chave que abre muitas portas o amor abre muitas portas e o final daqui este livro o Emílio Lima consegue mostrar-nos como é que em vários caminhos que nos pode levar a mesma coisa ao mesmo lugar como é que esses homens de polvos opostos um deles atravessou África Ocidental na Baraco morreram 15 e ele sobreviveu e pouco tempo depois conhece o mesmo médico e depois até consegue abrir um negócio e por arrastamento demonstra que eles o amarraram por arrastamento demonstra um grande caráter uma grande força nisto tudo é exatamente porque às vezes nós temos um dar-te pedinte ninguém dá nada por nós é verdade ninguém dá nada por nós e nós às vezes o que nos falta é esta sensibilidade de ter um médico de ter a sensibilidade também uma pessoa que está no mar uma sensibilidade de ir buscar estas duas pessoas e trazê-las até ele motivá-las ajudá-las dar-lhes aquilo que eles precisavam e depois qualquer um deles o primeiro transformou-se num médico como o doutor Paulo não é? transformou-se num médico o outro um grandissíssimo o finado empresário que foi para a linha adicional e foi contra a corrupção como se fosse no virado não é? se fosse contra a corrupção mas isso é para dizer que neste livro encontramos a força do amor da solidariedade do humanismo da confiança do amor próprio não é? tudo isto está retratado neste livro há uma visão de aceitação que é soberba neste livro mas que está implícito é preciso as pessoas numas palavras fáceis perceber que ele é um chamamento para nós colocarmos o livro que resta ou o livro que falta eu já disse o livro não a semelhança do Harry Potter mas estou à espera de um vinhado de hoje por momentos não é? eu já disse o que sim eu faço o que estiver ao meu alcance e eles estamos aqui lado a lado pronto eu agradeço a nossa atenção e eu antes de mais muito obrigado a todos eu agradeço profundamente a vossa rosa presença eu costumo dizer que o nosso pensamento só é útil quando partilhado com os outros não nos valeria de nada pensar escrever o que escrevemos se não devíamos ninguém com quem possamos partilhar é com base nesta ordem de ideia que mais uma vez começo por agradecer a vossa presença e agradeço de maneira muito especial ao Dr. Pina por ter aceito o meu pedido prontamente sem pensar duas vezes nem pediu-me um segundo sequer para pensar não sei se era efeito da magia da nossa tecnologia e agradeço o meu colega e amigo poeta Edson Incóxia agradeço a fantástica equipa de RTP e RDP África particularmente aos jornalistas Raldir Araújo Fernando Almeida Nuno Sardinha pelo magnífico apoio na divulgação desta obra e dos eventos que tenho vindo a realizar agradeço igualmente as associações Associação Guineense para a Paz e Democracia Associação de Estudantes Guineenses Lisboa e Porto Rádio Bandamá de Jumbei Rádio Digital na Internet ou seja Guineense Primeira Rádio Digital Rádio Gumbé meu grande amigo Ricardo Maria Plataforma Chinchor DJ Ezra e os meus amigos Silvia Bayon e a nossa presente futura diva Ira Grete Tavares sem esquecer o Vasco Casemiro Menute e a todos os presentes e já agora também gosto de agradecer os ausentes presentes em espírito especialmente ao meu grande amigo Miguel de Baros Chachú que foi determinante na edição desta obra a par do Raldir Araújo permitam-me agradecer a minha primeira leitora que não conseguiu e não consegue estar cá Edwiges a René Tavares Freire Monteiro Lima ao meu primogênito Carlos Augusto Tavares Lima e agradeço aos meus familiares meus amigos colegas de trabalho e todos os que não mencionei mas que direta ou indiretamente fizeram-me acreditar que podia ir mais longe e contribuirão para a materialização deste sonho um dos meus sonhos é ver a geração vinda hora habitar o mundo mais justo mais coeso mais solidário onde os excessos seriam o amor no coração dos homens paz e abrigo para todos quer estejamos a falar da Suíça ou da Semana penso que um dos fatores do sofrimento da humanidade e particularmente dos vinhenses prende-se com o facto de muitas pessoas terem ou aceitam as responsabilidades posições cargos da bom crioulo curo sem estarem no entanto preparadas para as técnicas ou para as mesmas e a questão que eu coloco é simples será que seríamos felizes se pudéssemos ter tudo o que queríamos exatamente quando as queríamos e é verdade que entristecemos às vezes por não ter o que pretendemos quando o queremos agora imaginemos uma vida que se atestivesse todos os nossos desejos onde todos teriam o que queriam sem precisarmos fazer absolutamente nada apenas desejar eu julgo que tornaríamos infelizes infelizes por não deixarmos ou por que vamos deixar de sentir o prazer de lutar e conquistar o sabor e o gozo de vencer e de hastear a bandeira da vitória eu acredito devotamente que todos nós ser humano temos uma dimensão sagrada ou intransponível que gostaríamos que permanecesse sempre inviolável mesmo além da vida no caso da Guiné-Bissau que é a sociedade que conheço minimamente há muitos precedentes abertos porque os detentores de poder têm vindo a humilhar sistematicamente os seus adversários ou opositores opositores me eu dizendo no entanto é assim que temos vindo a contaminar o país com um outro que eu chamo ou apelido de outro termo exclusivo que têm vindo a detonar-se em convulsões sociais golpes militares causando mortes em séries mas o mais curioso de tudo é que todos ficam impuros ninguém é culpabilizado o país tem vindo a conhecer gritantes inversões de valores é como se passássemos a ter sem exagero é assim que vejo a sociedade o que vou dizer não seriam os carros estacionados nos cais seriam o lugar dos barcos e os barcos atracados nas garagens seriam o lugar dos o o o o o o o o Obrigado.